Olá pessoal, novamente eu, Carlos Magno, mostrando para vocês aqui, olha, as nossas mudinhas de laranja, semente de laranja, elas foram plantadas, algumas no dia 5 de fevereiro, outras aqui no dia, dia 2, tá bom, dia 2 de fevereiro, esses papéis aqui fui eu mesmo quem fiz, tá, se esse azul sumir, ele está devido a pressão da caneta em baixo relevo, tá bom, está em baixo relevo, e já está surgindo aqui algumas sementes, ou melhor, algumas mudinhas, os brotinhos da semente da laranja que eu plantei aqui, tá bom, gente, então olhem só, está começando a surgir alguma coisa, hoje são aí dia, exatamente dia, dia 17, hoje é dia 17, tá bom, e eu plantei no dia 2 do 2, tá bom, essa aqui mesmo, dia 2 de fevereiro, hoje é dia 17, já está começando a planteia semente da laranja, tá, sementinha da laranja, tá, e também dia 5 do 2 de 2018, hoje dia 17, sábado dia 17, essa foi plantada no dia 6, está surgindo aqui, ainda não sei se é semente, mas parece que não é ainda, é a mudinha, perdão, né, aqui assim eu creio já será mudinha aparecendo, aquelas plantas também, aquelas rosas ali, é, já estão lá em baixo com raízes, no outro vídeo vou mostrar para vocês, as rosas apenas dentro de água e terra, tá bom, água e terra, do jeitinho que vocês estão assistindo aí, tá bom, um pouquinho só das nossas plantinhas, vejam só aqui também, dentro da água e da terra, olha só os brotinhos que estão acontecendo, olhem só os brotinhos que estão surgindo, também dentro de que? Água e terra, tá bom, apenas água e terra, passando rapidamente aí para divulgar para vocês, esse materialzinho que a gente está com ele aqui, tá bom, um grande abraço, o Carlos Magno, tá, que Deus possa abençoar vocês todos, aquele fraterno abraço a todos.